Ingredientes 500 gramas de carne moída, a 100, patinho ou outra que preferir. 1 ovo 2 dentes de alho amassados Sal e pimenta do reino a gosto 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou farinha de rosca Outros temperos que você preferir a gosto Azeite a gosto Preparo Reúna todos os ingredientes Em um recipiente, coloque a carne, o ovo, o alho, o sal, a pimenta, a farinha e misture bem até ficar homogêneo. Unte as mãos com azeite, pegue pequenas porções da massa e molde em formato de bolinhas de cerca de 20 gramas. Preaqueça a fritadeira elétrica por 5 minutos a 180 graus Celsius, disponha-as as bolinhas na cesta, com espaço entre elas, Regue com um pouco de azeite, caso queira, e leve para fritar por 5 minutos a 180 graus Celsius. Vire as bolinhas e volte a fritar por mais 5 minutos. Agora é só servir. Bom apetite! E aí E aí Tchau, tchau.